Por essa, a direção do hospital particular, que fica no setor oeste, não esperava. Eles anunciaram nas redes sociais a seleção de funcionários para auxiliar de higienização, recepcionista, auxiliar de nutrição, auxiliar de farmácia, auxiliar de manutenção. Só que eles não esperavam pela grande procura. Ainda de madrugada, as pessoas começaram a chegar aqui na porta do hospital. Por volta das 7 horas da manhã, já chegava quase mil pessoas na porta do hospital. Agora, já se passa, nós estamos gravando aqui, depois das 9 horas da manhã, ainda tem muitas pessoas aqui aguardando para entregar currículos, para preencher currículos. Muitas pessoas chegaram aqui por volta de 5 horas da manhã. Foi o caso de vocês, né? Sim, 5 horas da manhã que a gente chegou. Quando você chegou 5 horas da manhã, já tinha muitas pessoas aqui? Já, a fila já estava começando a dobrar aqui assim, até lá no supermercado. Agora, vocês viram anúncio nas redes sociais? Eu sim, acho que as meninas também. Está procurando vaga em quê? Recepcionista, o meu é recepcionista. Mas você teve informação de salário, como é que são as condições aí ou não? Não, também não. Ainda não. A gente só viu pela vaga mesmo. Aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que a direção do hospital distribuiu senhas para as pessoas que estavam na fila. Só que vocês nem chegaram a pegar a senha? Não, aí a gente ficou por insistência, né? Vocês permaneceram aqui? Foi, para pegar a senha. Mas não tem certeza de que vai pegar a senha? Eu consegui porque a menina desistiu, né? E ele também. Tiveram pessoas que chegaram aqui ainda de madrugada? Chegaram, chegaram. Cheguei 6h30, já estava cheio. E toda hora chegando gente. Descia carro, ônibus, toda hora chegando gente, chegando gente. Vagas de que que você está procurando? De maqueiro na recepção. Agora, você tem experiência nessa área? Não, não tem experiência porque eles não exigiram na divulgação das vagas. Muitas vagas não precisavam de experiência, não divulgou salários, benefícios, nem nada. Só falou, tem essa vaga para estar às 7 horas da manhã com o currículo na mão. Você trouxe o seu? Trouxe, trouxe, trouxe. Agora, você está desempregado há quanto tempo? A desempregada já tem uns 5 meses, 5 meses. Como é que é ficar desempregado? Ah, é difícil, né? Porque tudo precisa de dinheiro. Não dá para fazer nada sem dinheiro e não tem serviço, não dá para você fazer nada. Agora, vendo essa multidão de concorrentes aqui, dá para ter esperança de uma vaga? Como é que é? Dá, dá para ter esperança. O que que te atraiu aqui nesse anúncio de emprego? O desemprego mesmo, é procura de emprego mesmo. Há quanto tempo você está parada? Já tem 6 meses que eu estou desempregada. Como é que é essa rotina da pessoa que está batendo as portas durante 6 meses? Não é fácil, porque hoje já aconteceu também em outros lugares, como aqui você chega, a filha é extensa, eles não divulgam quantas vagas que tem quando você chega. É desmotivador, na realidade é isso. Eu achei um pouco de descaso deles aqui, porque não divulgaram que ia distribuir senha, chegou aqui que eles foram falar que tinha que distribuir senha. Você não sabe as condições nem salário? Não, nós não sabemos as condições, não sabemos o salário, não sabemos o benefício, não sabemos quais são as vagas. Quantas vagas que tem, mas a gente está aqui e procura. O Joatã é maqueiro e está desempregado há quanto tempo? Tem, acho que uns 6 meses. Tem experiência na área? Tem experiência na área. Agora, muitas dessas pessoas aqui não têm experiência na área, então você leva vantagem em relação a muitos aqui? Às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes pegar uma pessoa sem experiência e formar ela também, é vantagem para o empregador. E está difícil o mercado de trabalho. Hoje mesmo, eu cheguei aqui e já tinha muita gente, eu peguei a senha de número 60 e tinha umas mil pessoas aqui hoje. Então, assim, está muito competitivo o mercado e não está fácil o meu emprego. Isso é o retrato do desemprego no país? Isso, eu creio que sim, retrato do desemprego do país. O Maurício também é um dos muitos candidatos aqui, ele trabalhava na CEASA, fazia o quê? Isso, eu era carregador. Agora, aqui você está disputando uma vaga de quê? De auxiliar de farmácia. Agora, você não tem experiência na área? Na área não, não estão exigindo experiência na área, certo? E a gente está aqui, né, na luta aí, para ver se consegue alguma vaga aí de serviço. Não necessariamente poderia ser só nessa, se surgisse alguma outra vaga também, entendeu? Eu me candidato à vaga, só que hoje em dia está muito difícil, né? Você está parado há quanto tempo? Em mais ou menos uns 3 meses que eu estou desempregado. Agora, como é que está a sua situação hoje? Como é que é a vida de uma pessoa que está desempregada? É, não é fácil, né? Ainda mais para a gente que é pai de família, tem que sustentar a nossa família, né? Tem que pagar aluguel, tem as contas, as contas não esperam, né? A dona Lenice, ela que está desempregada há 3 anos, ela conseguiu a senha aqui de número 154. Chegou aqui que horas? Cheguei 7 horas aqui. Conseguiu essa senha? Qual a área que a senhora está procurando? É limpeza mesmo. Vendo esse tanto de gente aqui, perde a esperança? Ah, eu estou... Não, eu entrego tudo para a mão de Deus, a gente não pode perder a esperança, né? Como é que está se virando nesse período de desemprego? Não está fácil, estou dependendo de ajuda de amigos, né? Você entendeu? Eu tenho vezes que eu tenho em casa, eu tenho duas crianças, a gente come arroz e feijão, não é fácil, você entendeu? Mas eu estou aguentando aí e sei que vai sair essa vaga, se Deus quiser. Agora, você preencheu o currículo. Quantos currículos você já entregou nesse período que você está desempregado? Ah, já mais de mil. Já perdi a currícula. Mais de mil currículos? Já. Porque tem um grupo aqui, eu mando currículo, currículo, que não chama. Às vezes nem chama para entrevista? Às vezes, muita dificuldade é distância, eu moro em Trindade e a pessoa acha que a gente não vai vir, porque Trindade e Goiânia, a gente vem, não tem problema. Eu pego umas quatro e meia de manhã, mas eu vou voltar no meu trabalho. Você quer trabalhar? Eu quero trabalhar, ué. Bom, a Daniele, ela que está cursando farmácia, já tem experiência na área de manipulação e está aqui em busca de qual vaga? Auxiliar de farmácia. Chegou aqui que horas? Cheguei, era seis e meia. Agora, currículo na mão, já está preenchido? Isso, aí só estou esperando você chamar, né? A sua senha tem número qual? 89. Senha número 89? Isso. Se eu fosse um entrevistador e pedisse para você dizer por que eu deveria te contratar, por quê? Porque eu tenho competência e pretendo me desempenhar nessa área de farmácia hospitalar. A dona Marinês tem 51 anos de idade e está desempregada há quanto tempo? Vai fazer um ano, dez meses. Dez meses, procurando vaga aqui em qual área? Serviço Gerais. Agora, viu tanto de gente? Vi. Chegou aqui a que horas? Seis e meia da manhã. Quando chegou aqui, já estava cheio? Já, já tinha mais de 200 pessoas na fila, já. Como é que fica a cabeça de alguém que vê esse tanto de concorrente aqui na frente? Tem que tentar, né? A gente fica preocupado, porque é muita gente para pouca vaga, mas tem que tentar, né? Bom, a Aline, ela tem experiência como recepcionista hospitalar e está desempregada há quanto tempo? Cinco anos. Nesses cinco anos, tem procurado? Muito, passado por várias entrevistas, aí ficam de dar o retorno positivo ou negativo, só que nunca fazem isso. Como é que é? Vai lá, entrega currículo? É frustrante, né? Porque a gente vai e cria uma expectativa, chamam, passam por uma entrevista, aí você faz a seleção todinha e ficam de retornar uma ligação. E essa ligação, às vezes, nem acontece. Então, assim, você fica criando aquela expectativa, você vai com tanta esperança. Hoje mesmo, quando minha amiga veio comigo, ela olhou assim, ah, Aline, vamos embora? Eu falei, não, não vou embora, não. Vou continuar aí, a gente vai continuar tentando. Então, assim, outras pessoas filmaram, tiraram fotos. Então, assim, deu para perceber que em Goiânia, Aluara, está realmente uma calamidade em questão de pessoas desempregadas. Além de todas essas pessoas que ainda estão aqui na fila, a gente percebe. Quem está aqui é porque já conseguiu, já pegou uma senha. Aqui é a área de acesso, onde as pessoas estão sendo entrevistadas. A senhora chegou aqui por volta de que horas? Seis horas da manhã. Já tinham quantas pessoas na sua frente? Já tinha mais de duzentas. Tem muito tempo que ela desempregada? Tem. Quanto tempo? Um ano. Como é que tem sido esse um ano desempregada? Muito difícil, né? Estava lá fazendo entrevista? Estava lá fazendo entrevista. Primeira etapa, você venceu? Já vencemos. Agora esperar o quê? Agora entrevista e ser chamada. Está torcendo para isso? Estou já garantido, faz Deus. Os candidatos que estão sendo selecionados lá na fila, que conseguiram pegar a senha, são trazidos para essa sala. Aqui eles passam por uma entrevista, é o processo inicial. E aqui está a Jaqueline Rodovalho, ela que é superintendente do hospital e vai dizer para a gente, vocês foram surpreendidos por essa multidão de candidatos lá fora? Surpreendidos. Surpreendidos, porque a gente tem como hábito anunciar nas nossas redes sociais as vagas e surpreendentemente, hoje, que a gente anunciou um dia só, deu esse volume de pessoas. Realmente foi surpreendente. Agora, quem está lá fora está apreensivo, né? Porque estão falando cinco vagas, dez vagas, cada um fala um número. Quantas vagas vocês estão oferecendo hoje aqui? 25 vagas. Para quais os cargos? Cargos de auxiliar de nutrição, manutenção, portaria, maqueiros, recepção. Agora, como superintendente do hospital, o que a senhora diria para as pessoas que estão lá fora, aquela multidão de gente sonhando com uma dessas 25 vagas? Eu diria que todos currículos serão vistos, isso pode ter certeza, o nosso processo seletivo é muito transparente, ele possui todas as etapas de triagem de currículos, entrevistas, análise e testes psicológicos, cada etapa dessa tem os processos eliminatórios e classificatórios, até a definição do gestor da área. Aqueles que não tiverem oportunidade de agora serem contratados, estarão no banco de talentos do hospital. Enquanto um grupo está sendo entrevistado aqui, tem mais pessoas lá fora e como a Jaqueline falou, agora tem esperança de, quem sabe, fazer parte aqui do quadro de funcionários do hospital. Lá fora, a esperança continua da turma. E a situação do desemprego no Brasil é tão séria que já chega a 13 milhões de pessoas desempregadas, segundo o governo federal. O estado de Goiás, a situação é menos pior que o restante do Brasil. O estado de Goiás foi o segundo estado a criar o maior número de vagas de emprego no mês de março. Para você ter uma ideia, no mês de março foram contratadas 48.397 pessoas. Só que, em compensação, ou melhor, para a tristeza da economia, 45.685 pessoas foram demitidas. Com isso, o saldo positivo, ou seja, entre contratações e demissões, ficou em torno de 2.712 trabalhadores, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Diante desse quadro, um detalhe chama a atenção, que a gente ouve muito numa fila como essa. Aqui, essa amiga nossa, como é que é teu nome? Márcia. A Márcia está chamando a atenção que, segundo ela, muitos empregadores estão preferindo o quê? Pessoas mais jovens. A partir dos 30 anos, já tem dificuldade? Já tenho dificuldade em Goiás para arrumar emprego. Sua experiência não conta mais. Você já ouviu alguma colocação de que você não estava sendo selecionada por causa da sua idade? Já, já vi muito. Fala o quê para você? Sou eu, porque eles acham que você enterou os 30 anos, já não serve mais, principalmente aqui em Goiás. Bom, e a Estela também confirma essa história da idade. É verdade, então, quem já passou dos 30 tem mais dificuldade até de ser chamada? Tem, tem mais. E mesmo com a formação, você tem formação, você faz curso, você faz, né, você tem um histórico bom, né, e mesmo assim você não é contratada. Por causa da idade? Por causa da idade. Eles preferem mais as pessoas mais jovens, que acham que a gente já está prestes a se aposentar, eu não sei qual é a... É verdade, assim, quem já passou dos 30 já é considerado velho para o empregador? Sim, sim, infelizmente. Bom, o Edivaldo está desempregado há um ano, também está concorrendo a uma vaga aqui na área de... Auxiliar de manutenção predial. Quanto é que ganha um auxiliar de manutenção? Hoje está uma média de 1.070 reais, mais benefício e mais se tiver periculosidade. Agora, qual a sua idade? Eu tenho 50 anos. Você já percebeu algum tipo de discriminação na hora de selecionar por causa da idade? A gente tem reparado bastante, bastante discriminação pela idade, pelo fato de estar chegando aos 50, 60 anos. Então, as pessoas mais velhas, às vezes, nem chamam para entrevista? É muito raro, está muito difícil você procurar emprego, chega na hora da idade e eles já te descartam. Então, se está difícil para os jovens, para os mais velhos, pior ainda? Com certeza, muito pior. E assim, ainda tem aquela questão de julgamento, né? Que muitas pessoas falam, ah, mas está parado porque não quer trabalhar, preguiçoso. Tem gente que ainda, além da dificuldade de conseguir um trabalho, tem as pessoas que ainda discriminam, né? Com certeza. A gente corre, leva currículo nas empresas, procura outras atividades, mudar de ramo, mas mesmo assim, devido à idade, a gente não é chamado nem para entrevista.